Bom, eu já quero agradecer vocês então pela participação, só que a gente queria te pedir uma coisa pra vocês, pra ficar imortalizada aqui no vídeo, é a primeira vez que vocês se encontram, vocês poderiam dar um selinho pros nossos, mesmo com a boca assim fechadinha? É, um selinho, um selinho, porque o demorado, sim, porque a língua não vai sair, que eu tô com a boca, tá amarrada, gente, a Damari saia, a Damari tá de boa, e eu não tô conseguindo lubrificar a minha boca, porque tá... Eu lubrifico, eu lubrifico aqui embaixo, porque cê sabe que os punheteiros vão amar ver isso, né? Então, por favor, vem aqui de frente. Confesso que é bem bonito de ver aqui quando eu tava perto, eu prefei os dois ali. É a que não sai a língua, gente. Não, não, não sai da presa. Ninguém vai me beijar, não. Não, se sair, se a língua dela aqui, cês iam ter que sair, ela não ia pra cotia, ia falar, tô com dor de barriga, que a gente ia terminar aqui na mesa mesmo. Eu tô com medo aqui. Não vou te beijar, né? Tá, por favor. Tranquilo, encerra aí pra nós. Então, vamos encerrar, queria agradecer mais uma vez vocês, meninas, as redes sociais, a gente coloca... Ah, eu perdi meu Instagram agora. Ah, não. Ainda bem que você me falou pra fazer um reserva. Tudo que cê fez, né? Fiz. Que bom, e aí? Ah, e agora eu, Maria Ávila. Tá, eu, Maria Ávila. Isso. Denunciaram também? É, minhas publicações estavam caindo sem motivo nenhum. Teve um dia que eu usei aquela coroinha do BK, mostrando filtro de cabelo vermelho, tava completamente vestido caindo. Tudo tava caindo, 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 caindo. Uns otários, né? É, aí agora... Não pode falar de conteúdo, não pode postar foto com transparência, não pode falar de conteúdo nos stories, nem no feed. É, mas eu não... Não pode foto transparente e foto, assim... Não pode postar nada tretando também, porque senão cai por bullying ou assédio. É, nenhuma foto que lembre sexo. Eu fui falar um palavrão esses dias bloqueado. Tipo assim, você de quatro ou de lado, aparecendo o fundinho da goceta, tem umas restrições. É. Eu tô no vigésimo Instagram, então, nossa... Eu já perdi uns oito.